Vamos apertar a campanha lá da casa de João Se prepara pra correr porque ele tem um trisodão É só você tirar a chinela pra correr bem rapidão Apertei, então acelera porque já tá vindo o cão Corre, desgrama, foge daqui Vou pegar esses meninos, vou quebrar vocês tudinho Corre, desgrama, saia daqui Ele tá vindo de novo, esse é o nosso fim Sua desgrama, vagabundim Eu não vou triscar em vocês, mas sua mãe tá vindo ali Se você gostou e assistiu essa paródia pelo celular Já deixa o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag campainha E aí 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 E aí